Vem pra Pista Criaturas, vem pra Pista Criaturas, com o DJ Maldo Reis, em uma atrás da outra. Só tá começando. Rádio 80 por Hora, Rádio 80 por Hora. Só, só pra começar. É pra Pista ficar quente, fervendo. Então vem comigo sempre pelo zap 31980202056. 31980202056 é o zap da música boa. É assim que eu começo. Sente aí o som. Olha, tá ouvindo? É, eu tô falando de... Grit com menina veneno. Segura e tal? Vem, vem, vem comigo, vem comigo. 80 por Hora é a tua rádio sempre, a melhor de todas. E a noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Por retinas de seda, por seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só da você, só da você, só da você, só da você. Seus olhos verdes no espelho, trilham pra mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Entorpecer, 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 entorpecer. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só da você, só da você, só da você. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer, entorpecer, entorpecer. Venina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Venina veneno, veneno, você é um veneno. 80 por hora, a tua rádio é a melhor. Não se esqueça, 80 por hora, essa é a tua marca. Eu? Eu sou o Taldinaldo Reis, querida. Cheguei, cheguei chegando. 80 por hora, a tua rádio sempre. Então, 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 eu peço, entre em contato pelo zap 31980202056 que nós vamos mandar uma música pra você. Com certeza, então vem, vem comigo porque, olha, sente, sente aqui, é isso aqui, ó. De manhã, à tarde ou à noite, você ouve os melhores hits dos anos 80. Rádio 80 por hora. Rádio 80 por hora.